Fala meus amigos, meu muito bom dia! Sejam bem-vindos à represa de Chavantes! Pescaria no visual aqui com o meu parceiro Tiago Agüera. Se você quiser ver esses peixes aqui, acompanha aí o programa que tá animal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, garoto! E aí, sai da alga, meu filho! Um bruto de Chavantes! Ai, sai da alga, sai da alga, sai da alga! Vai, garoto! Bastidores, bastidores! É, meu amigo! Esse daqui completo no YouTube? É, segue lá! Ei, quer saber como pegar um peixe desse aqui? Arrasta! Ah, meu garoto! É outro cinquentão, papai! Cara, que peixe lindo! Ei, underspin sem nada, irmão! Pessoal, que animal! Uma pescaria no visual, lugar lindo! Pertinho de Curitiba e pertinho de São Paulo! Chavantes, meus amigos! Aqui com o meu brother Tiago Agüera! Vem cá, garoto! Pessoal, eu vou cansar de falar pra vocês no visual dessa represa, na cor da água e nos tamanhos dos peixes! Muito bom, tá? Muito bom! Olha aqui, ó! Olha só! Que máquina, velho! Que máquina! Quanto tempo de pescaria, meu garoto? Só foi só navegação, chegamos aqui e já pegamos o peixão! Peixão na linha! Galera, o tamanho do peixe aqui, você vai achar aí peixes um bom troféu, acima de 50, tá? Mas olha só o tamanho, a força do peixe, é um peixe muito forte, a briga normalmente é no visual, muita estrutura, muita alga, fantástico! Olha aí, ó! E no underspin sem nada! Vocês sabem o que é isso? Pescar no visual, só com a colher, fantástico! Pessoal, vamos tirar uma foto, oxigenar ele e a gente já volta pra mandar ele pra vida! Esse peixe é muito quadrado! Olha só! Tem que ter o barulhinho! Aí! Caralho! Tava solta mesmo! Vamos tirar! Vamos lá, vamos lá! Vamos! Pode ir! Rapaz, agora pegou! Acho que pegou por fora, cara! Igual o de ontem! Pegou o barulhinho, Patrick? Rapaz, vamos ter que tirar na mão mesmo! Olha o porquê gritava ali, olha o tronquinho, ó! Olha os ovos ali! É! Não é ovo não, só o ovo! O ovo está branco! Só limpando! Vamos ter que tirar na mão aqui! Parece que você não rasgou a boca dele! Uxi! Está ali, ó! Nossa! E é bom, tá? Olha ali, ó! Vamos tentar tirar ele aqui, ó! Calma que vai sair! Vai sair, vai sair! Tira pra trás do barco! Aí, vai sair! Saiu! Ah, ele pegou por fora, viu? Falei! Ai, o motor! Estourou o peixe, né? Pegou por fora! Pessoal, no visual é assim mesmo! Pessoal, ele saiu numa disparada! Igual o de ontem, Tiagueira! Não é que estava solta a fricção! O peixe bateu na isca! Olha lá! Caiu o meu, né? O peixe bateu na isca! Eu ferrei na hora! Rapaz, que tomada de linha, senhoras e senhores! Nessa hora, o coração vai na boca! Desculpa pela ferrada, cara! A gente tentou te pegar pela boca! Olha aí, galera! A gente não quer que pegue assim, é óbvio, né? Mas acontece... Olha aí, ó! Tá aí o casal, ó! Os dois lindos! Vamos oxigenar ele aqui, pessoal! Vamos tirar uma foto com os dois! E vamos soltar ele aqui em cima do ninho dele mesmo, tá, pessoal? A gente não vai levar o peixe pra longe! A gente solta bem onde a gente pegou! Calma, garoto! Vamos lá! Vamos fazer a soltura? Então, beleza! Aí, moçada! Olha aí o resultado dessa brincadeira! Marretas! Marretas! Vamos soltar os bichão aqui! Tiagão, acompanha aqui que isso aqui vai pro Instagram já hoje! Esse programa vocês vão ver no YouTube daqui a uns dias como foi a captura desses peixes! Tá aí, ó! Primeiro aqui, ó! Vai, meu filho! Vai-te embora! E esse aqui eu vou ter que dar o cheirinho, né? Esse aqui é repeso e chavantes! Máquina, meus amigos! Vamos soltar ele aqui! Se você quiser vir pescar esse peixe aqui, ó! Fala com o Tiago! O Tiago faz essa pescaria aqui com vocês no visual! Vamos lá! Vamos atrás de mais! Alô, meu bruxo! Vamos junto! Vamos! É nóis! Vamos embora! 2 horas later! Põe, meu! Ui! Quase pegou! Pegou! Põe, meu garoto! Que triquinho, velho! Caramba, que bonitinho, velho! Conca! Aí sim, hein! Vem, garoto! Eu ia chasquear o bicho! Foi rapidinho! Primeiro arremesso! Primeiro arremesso no ponto, galera! Mentiroso! Pra caralho! Segurei que eu vou pegar o outro ainda! Caralho! Ah, 12 librinhos! Hoje estamos pescando só de 12 librinhos, galera! Só pra ver! Pegar fogo! Olha aí, ó! Ah, garotinho! Mais um, galera! Fechão, velho! Fechão! Vamos botar lá no viveiro! Vamos ver se a gente consegue fazer um outro bublê! No jig esse, hein! Pegou por fora, galera! Mas pegou uma parte por dentro também! Ou seja, o que eu falei não vale de nada agora! Aí, pessoal! Isso foi no jig! Olha aí que peixe lindo! Isso não é tão grande! Parecia um pouco maior! Mas olha só como é um peixe muito saudável! Muito forte! Briga muito! Vem, garoto! Vem, garoto! Vem, rapaz! Você parecia maior, meu filho! Vem, garoto! Vem, garoto! Vamos te mostrar! Vamos te mostrar! Vamos te mostrar, meu querido! É, pessoal! Realmente! Essa pescaria, ela é diferente de lado! Totalmente diferente de tudo que eu já pesquei! Tem que ter sangue frio! Paciência! E agilidade! Olha aí! Mais um! Rapaz! Eu achei que isso era bem maior, tá? Vou falar bem a verdade! Olha só, galera! Pegou por fora! De novo! Ou seja! É um peixe que ele tá indo pra defender e acaba pegando! Olha aí, ó! Bem do mesmo tamanho do outro! Olha aí! Show de bola, né, pessoal! Deixa eu aproveitar e falar desse material que eu tô usando nesse momento, ó! Uma Ishidae 5,7 pés, 12 libras e uma Yoshi! Uma linha bem fina! Uma linha 0,16 nessa carretilha aqui! Beleza? Tá aí, ó! Vamos lá? Vamos soltar os dois! Vou tirar eles aqui e nós vamos bater uma foto e a gente já vai soltar eles! Meus amigos! Começamos a pescaria com um dublê e vamos terminar aqui também soltando dois peixes! Thiago, obrigado novamente! Eu que agradeço a visita! Pessoal, quem quiser conhecer essa pescaria aqui em Chavantes é só vir falar com o Thiago! Tucunaré é bastante Tucunaré Azul! Uma represa fantástica pertinho de Curitiba e pertinho de São Paulo! Vem pra cá! Passa dois dias, três dias aqui com o Thiago! Você vai pegar bastante peixe! Se acertar essa pescaria que nós estamos fazendo no visual, é sensacional! Beleza, Thiagão? Vamos soltar esses dois! Vamos soltar! Preservar, pessoal! O trabalho dos guias depende da preservação! Vamos manter o respeito! Preservar! Um peixinho e o outro na cota é tranquilo! Mas a preservação só faz crescer esse nosso esporte! Beleza? Vamos parar de falar! Soltar aqui! Vamos tentar não emborcar o barco e não virar! Pra não cair todo mundo dentro da água! O Patrick principalmente aí que tá com a câmera! Que eu não tenho salário pra pagar essa câmera dele não! Vai lá! Vou soltar os dois aí, ó! Cheiradinha! Vai, meu querido! Vai-te embora! Vai! Foi um e foi o outro! É isso aí, meus amigos! Finalizar a pescaria aqui! Eu vou tomar uma gelada e um banho agora! Pra mim deu! Valeu!